Essas aqui são os itens da House Esse corvinho aqui que é do evento Daquela bruxa Aí aqui em cima tem uns Tem umas chaves Chave 008 que é uma antiga chave de Thais 3950 Que é uma antiga chave de Fibula 0021 Que é uma antiga chave de Thais também E 4600 Que é a antiga chave da Academia de Hulk Aí tem os tomes Amazon Helmet Broken Amulet Winged Helmet e o Golden Helmet E aqui em cima Tem uma perninha de barata Que é o itemzinho da Que você pegava na Ilha Tutorial Que também infelizmente não existe mais Então não tem mais como pegar também É isso aí, cliparam? Comprou o Golden Top? Sim velho, comprei Quanto vale a chave da Academia de Hulk? 1, 2kk mais ou menos Não é muito cara Não é muito cara Não é muito cara